Oi meninas, tudo bem? Sou Carolina e Navarrete, sejam muito bem-vindas. E o vídeo de hoje é de preparação de pele. Eu ensinei a vocês como fazer preparação de pele usando as camuflagens da Maquie. Então não percam os vídeos. O vídeo. Gente, olha o meu bebezinho. Fala oi, bug. Oi. Não é pra beijar a mamãe. Oi meninas. E eu vou começar, gente, hidratando aqui a minha pele. Que como esses corretivos são bem sequinhos, a gente precisa hidratar bem a pele pra esse corretivo não craquelar. Eu vou usar esse hidratante aqui, que é o hidratante da Nivea. Eu escolhi ele porque ele é bem hidratante mesmo. Eu acho ele muito bom. Então eu vou pegar aqui um pouquinho dele e vou passar por todo o meu rosto. Pode hidratar bem, tá? Sem dó. Eu vou fazer aqui, ó. Diversas. E eu vou vir espalhando com o pincelzinho mesmo. Depois que eu espalho com o pincelzinho, eu vou vir com a mão só pra ter certeza que todo o meu rosto tem hidratante. Agora, gente, eu vou começar aplicando o corretivo. Eu vou escolher, eu separei aqui dois, as cores mais claras. Separei o Ivory e a Vanilla. Mas eu acho que a Ivory vai ficar melhor na minha pele. Só que eu não vou passar ela crua, tá? Eu vou diluir ela com um pouquinho desse diluidor da Fendi. Esse diluidor da Fendi, ele é mais sequinho. Se vocês não tiverem esse, não tem problema. Procura um diluidor que seja um diluidor mais sequinho, tá? Que não seja tão oleoso. Como, por exemplo, o da Inglot. O diluidor da Inglot, ele é bem oleoso. Então eu não indicaria pra usar com esses corretivos, tá? Ó. O corretivo é esse aqui. Na cor Ivory. E eu vou usar, gente, um pincel língua de gato mesmo, pra espalhar. Pincel assim, bem grandinho. Eu vou pingar exatamente quatro gotinhas. Aí eu vou pegar, ó, direto do potinho mesmo, eu vou misturando esse diluidor com o corretivo. E, ó, eu vou começar aplicando normalmente. Gente, não precisa fazer uma camada muito grossa, porque esse corretivo, ele já tem uma cobertura alta. Então, você pode fazer uma cobertura fina, tá? Esse tom, ele não é exatamente o tom da minha pele, porque isso é meio difícil de se encontrar. Mas não tem problema, porque depois a gente compensa com o contorno e a iluminação. Depois que eu espalhei bem, eu venho com a esponjinha batendo. Tudo que você arrasta, para em algum lugar. Então, não arrasta. Ó, eu consegui uma cobertura muito boa, fazendo uma mão muito leve do produto. Eu não precisei carregar meu rosto com o produto, para conseguir uma cobertura de uma base de alta cobertura. Aí, o que eu posso fazer agora é acrescentar mais produto nas áreas onde eu acho que eu quero mais cobertura. Então, eu venho aqui, ó, e com batidinhas, eu vou acrescentando mais produto. Em algumas áreas que eu quero. Olha, gente, que bonita que a pele ficou. Só com o corretivo como base. Agora, a gente vai fazer a parte de iluminação. Para fazer a parte de iluminação e contorno, eu vou usar o corretivo Snow. Ele é uma cor bem mais clarinha. E eu vou usar para o contorno a cor Cacau. Que como eu sou bem branquinha, eu vou passar um contorno numa cor mais fria. Se você já é morena, você tem que optar por contorno mais amarelado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar primeiro com a iluminação, com o mais clarinho. Eu vou pegar outro pincelzinho menor e vou pegar a cor mais clarinha, só que dessa vez sem diluir. Eu vou usar exatamente como ela é. Porque dessa vez eu não quero usar ela como base. Eu quero usar ela como corretivo mesmo. Então, eu vou usar sem diluir. E eu vou vir aqui, ó. E eu vou iluminar essa parte aqui. Agora eu venho com a esponjinha. A minha tá úmida, tá gente? E eu vou esfumar. Vou dar batidinhas. O importante é não se desesperar, gente. Se acha que tá dando errado, vai nas batidinhas que tudo se ajeita. E ó, conforme você vai esfumando, você vai dando batidinhas, ele vai aderindo a pele. Vai se tornando uma coisa só. Ó, como já aderiu bem, já nem parece que eu passei um corretivo tão claro assim. Vou iluminar só um pouquinho aqui, que eu gosto. E um pouquinho aqui o nariz, que eu também gosto. E um pouquinho aqui. Agora eu vou começar o contorno, gente. Eu vou usar esse cacau, tá? E o contorno eu também não vou diluir. Não, na verdade, eu acho que eu vou diluir um pouquinho. Só com duas gotinhas. Eu não ia diluir não, mas... Decidi diluir. Ó, e eu vou usar um pincel assim. Peguei... Como o meu pincel tá cheio de produto, eu vou começar daqui pra dentro, tá? Na verdade, o correto é sempre se começar assim, tá, gente? Ó, dois dedos acima do maxilar, até dois dedos antes da boca. Agora, pra esfumar, eu vou usar a esponjinha, tá? Também com batidinhas. Meninas, se vocês ainda não conheciam esse produto, se vocês ainda não conheciam essa marca, maquiei, e nem essas camuflagens, eu fiz um vídeo aqui no canal, onde eu expliquei tudinho sobre eles, tá? Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, pra vocês. É só depois desse vídeo vocês irem lá e conferir tudinho. Muitos profissionais maquiadores substituem os corretivos da Criolã por esses corretivos aqui da Maquie, porque o custo-benefício é muito melhor. Eles também são muito bons, tanto quanto o corretivo da Criolã. Ó, prontinho, tá vendo? Sem desespero, dando batidinhas, eu consegui esfumar todinho o contorno. E olha que bonito que fica. Agora, gente, você pode ver que a minha pele tá bem brilhantinha por conta da hidratação do creme e também por conta do diluidor e tudo mais. Agora, gente, a pele é só selar, tá? Eu vou selar aqui o meu rosto, eu vou selar ele todinho com um pó solto, tá? Eu não vou usar um pó compacto, senão eu vou trazer mais cobertura ainda pro meu rosto e eu não quero isso, tá? Eu acho que de cobertura já tá bom. Eu só vou realmente selar pra matificar um pouco meu rosto. Então eu vou usar esse daqui, que é o pó solto da Eudora, é o Skin Perfection. Que eu gosto bastante dele. Meninas, já dei uma adiantada aqui na maquiagem, na verdade, já dei uma bela de uma adiantada. E antes da gente finalizar, me responde uma pergunta. Você já é inscrita aqui no canal? Se você ainda não é inscrita, já aproveita, já ativa o sininho, se inscreve. E se tá gostando do vídeo, já dá o seu like aí pra me ajudar na divulgação do canal. E bora lá finalizar essa maquiagem. Olha, eu praticamente já finalizei ela, só que eu não gosto muito dessa textura de pó, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma água termal, que vai ajudar a amenizar um pouco dessa textura e fazer com que o produto adere mais à pele. Então eu vou aqui, ó, jogar o cabelinho pra trás. E, ó, gente, sem medo da água termal, que ela é sua amiga. Ó, já vou pegar o meu leque, meu lequezinho aqui, ó. Vou ajudar a secar aqui. Gente, se vocês ainda não me seguem lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. Já aproveita e corre lá me seguir, porque semana passada eu dei um recadinho por lá e eu vou replicar ele aqui hoje. Mas se você me seguir por lá, ó, os recadinhos chegam lá primeiro, hein? Gente, eu comecei, já uns vídeos anteriores, eu acho que dois vídeos anteriores, eu comecei a colocar os comentários de vocês lá no finalzinho do meu vídeo. Então assiste esse vídeo até o finalzinho que você vai ver aí alguns comentários. E se você quer o seu comentário no meu próximo vídeo, já aproveita e, ó, coloca muitos comentários aqui que eles vão aparecer todinhos no final do meu vídeo. Gente, eu acho que é isso, né, amor? Acho que eu falei tudo. Ah, vou deixar aqui dois vídeos legais pra vocês também aqui no final, então assiste até o finalzinho do vídeo pra vocês verem aí outras opções também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!